Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, sou advogada, vivo em Portugal há mais de oito anos, vai fazer inclusive nove anos na próxima semana que eu vim me aventurar aqui em Terras Lusitanas para fazer meu mestrado e decidi nunca mais ir embora. Desde então tenho construído a minha vida e minha carreira aqui em Portugal e sócio com fundadora de um escritório de advocacia, o Andreata Becker Bandeira de Sá. Hoje a minha especialidade é em trazer pessoas para Portugal para viverem de forma legal, segura e eficaz e principalmente a vertente aqui que eu tenho trabalhado muito, que é dos nômades digitais. Hoje eu estou fazendo esse vídeo porque o tema que tem sido muito abordado nas consultorias que eu tenho feito, inclusive semana passada fiz duas consultorias de nômades digitais que chegaram em Portugal e acabaram perdendo o seu trabalho no Brasil e estavam super preocupados de como que seria a vida deles em diante a partir do momento que eles tenham visto de residência de nômade e autorização de residência. Então se você tem essa dúvida, se você pode vir para Portugal como nômade e aqui perder o vínculo que te trouxe e às vezes até mesmo passar a trabalhar para uma empresa de Portugal, como que isso funcionaria? Tem que trocar o visto? Tem que voltar para o Brasil? Como é que é que isso vai funcionar? Se você que está aí do outro lado tem essa dúvida, então fica aí que a gente já volta. Voltando aí para o tema do vídeo, antes de mais não esquece, hoje é domingo eu estou aqui gravando conteúdo para você, então deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, subscreva porque toda semana tem vídeo novo dos mais variados temas. Então ajude aqui essa advogada empreendedora que está aqui fazendo conteúdo para você, é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e para que esse conteúdo alcance também o maior número de pessoas possíveis e possa também ajudar outras pessoas. Sobre o tema do vídeo de hoje, eu quero primeiro esclarecer algo que eu já falo muito, mas a gente tem sempre que repetir porque eu digo que seria a base do processo imigratório. O entendimento de que visto e autorização de residência são coisas diferentes. Quando você pede um visto de nômade digital e você está no Brasil ou em qualquer outro país que você resida legalmente ou seja nacional de, você vai sempre utilizar um consulado português para pedir seu visto. Não se pede visto de Portugal nunca, em hipótese nenhuma. O visto de residência é uma pré-aprovação da autorização de residência, que é o cartão. Aquele cartão que vai te dar realmente o direito de viver em Portugal com a sua família por tempo, né, que você vai renovando aí indeterminado. Apesar da autorização ser temporária e ter uma validade de dois anos e depois ser renovado por mais três, depois você pode pegar a permanente, pode tirar nacionalidade e tudo mais, você tem esse direito de viver em Portugal a partir da autorização de residência. O visto de residência, ele corta o caminho para que você chegue à autorização de residência com mais facilidade. Porém, o artigo que te trouxe, o tipo de visto que te trouxe, ele está correlacionado à sua primeira autorização de residência, mas a partir do momento que você tem a sua autorização de residência, você tem os mesmos direitos que qualquer pessoa que tem um título de residência. Não há limitações. Antigamente a gente tinha aquela temática de que quem vinha para Portugal para estudar e tinha uma autorização de residência de estudo não podia trabalhar. Hoje já pode. Até a autorização de estudo já permite o trabalho. Com o visto de nômade e a autorização de residência que você vai receber depois do visto, também é a mesma coisa. Você vai poder trabalhar em Portugal para qualquer empresa de Portugal sem nenhum problema, depois que você atingir a autorização de residência. O que você tem que ter em conta é que quando você for solicitar o visto, você vai ter que comprovar, a gente já conversou muito sobre isso, que nos últimos três meses anteriores da solicitação do visto, você trabalhava de forma autônoma para alguma empresa ou do Brasil, ou seja de onde for, ou trabalhava de forma subordinada e que você ganhava ali nos últimos três meses, você oferiu uma média mensal de quatro salários mínimos, que hoje o salário mínimo é 760 euros, quatro salários dá uma média de 3.040 euros por mês. Você fazendo essa comprovação, você consegue o seu visto de residência para nômade. Quando você chega aqui em Portugal, você vai se apresentar, hoje serviço de estrangeiras e fronteiras, mas que está em vias de acabar, então pode ser quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha outro nome, mas você vai se apresentar no órgão de imigração aqui em Portugal, responsável pela emissão da autorização de residência, tá? Nunca é do Brasil que se faz isso aqui em Portugal. O Brasil, ou o seu país de origem, o consulado português, vai emitir um visto, essa autorização de trânsito e essa pré-aprovação da autorização de residência. Aqui em Portugal, você vai se apresentar, apresentar o seu alojamento, o seu número de identificação fiscal, o seu NIS, o seu número de segurança social, o seu número de utente, toda a documentação que mostra que você agora está apto a viver em Portugal e vai ter o seu título. Quando o seu título de residência, sua autorização de residência for emitida, você vai ter direito de trabalhar. Então, o que acontece aqui? Quando o seu título vencer, inclusive, existem várias hipóteses de renovação. Você pode renovar porque você continua trabalhando para empresas do exterior ou você pode renovar porque agora você tem um trabalho em Portugal, uma fonte de renda em Portugal, seja independente ou seja como trabalhador subordinado ou então porque você tem rendimentos passivos. Quando você vai fazer a renovação do seu título, sequer mais você é obrigado a continuar comprovando o mesmo vínculo que te trouxe. O que as pessoas confundem muito é que para pedir o visto, você não pode estar trabalhando com uma empresa de Portugal porque senão o tipo de visto não seria o visto de nômade e sim o visto ou de trabalhador subordinado ou de trabalhador independente aqui para Portugal. Então, não faria sentido o visto de nômade digital. Por isso é que você não pode estar trabalhando para empresas de Portugal porque se for assim, você vai estar aqui em Portugal e não é pagando impostos fora, né? Não somente com a sua residência fiscal fora de Portugal também, né? Mas você teria que abrir aqui uma atividade ou se registrar como trabalhador por conta de outra em uma empresa. Então, o tipo de visto seria diferente. A ideia do visto seria diferente, mas quando você está em Portugal e tem autorização de residência, os direitos são os mesmos. Eu já fiz várias autorizações de residência na sequência de vistos de clientes meus. Vem escrito assim, trabalho subordinado. É a mesma frase que vem escrita para uma autorização de residência de uma pessoa que veio com um trabalho para uma empresa de Portugal vem escrito na autorização de residência para a finalidade posterior ao visto de nômade digital. Então, para você poder entender que não tem essa diferenciação no título de residência, mas você vai precisar alcançar o título primeiro porque, infelizmente, é muito frustrante contar isso para você que está aí do outro lado, mas o visto de residência, muitas vezes, ele não é tão bem interpretado aqui em Portugal no sentido de que as pessoas não conhecem tanto. Então, o tempo que você fica só com o visto até você chegar na autorização de residência é meio que quase que um limbo, a gente costuma dizer, porque os bancos, as empresas, às vezes, a pessoa que está arrendando imóveis, ela não conhece muito bem o visto e ela não entende que aquilo é uma pré-provação, aquilo vai levar a pessoa super rápida à autorização de residência, que em poucos meses ou semanas ela já vai ter passado pelo CEF, que aquilo encurta caminhos e que a pessoa vem de forma legal. Eles não têm, às vezes, esse conhecimento aqui dentro de Portugal. É muito triste dizer isso, mas é verdade. Aí você deve estar se perguntando, Ah, Raquel, então por que eu vou ter todo esse trabalho de pedir um visto para chegar em Portugal e as pessoas não entenderem o que é que ele significa? Porque o visto vai te levar até a autorização de residência em pouquíssimas semanas, em pouquíssimas semanas, e porque o teu tempo de nacionalidade, né, para você solicitar a nacionalidade portuguesa, que é de 5 anos, começa a contar desde o início da validade do visto de residência. Então, acho que isso já são motivos, assim, mais do que suficientes para você entender que, sim, talvez as coisas não sejam perfeitas, vai existir aqui um período um pouco ruim, né, um pouco complicado, mas esse período seria de anos se você vier sem o visto. Então, melhor que seja apenas de algumas semanas, não é mesmo? Eu espero que o tema desse vídeo tenha ajudado você, tenha aí te motivado a pedir o seu visto de residência, e principalmente se for de nômade, sabendo que você vai ter bastante liberdade aqui em Portugal. Não esquece de partilhar esse vídeo com outras pessoas que você entenda que vão aí ser ajudadas por esse conteúdo, porque o intuito aqui é ajudar um número cada vez maior de pessoas, e nós contamos aí com a sua ajuda também. Espero que você venha para Portugal e que a gente possa se ver, se encontrar aqui do outro lado do oceano, em terras lusitanas. Um beijo grande e até a próxima!